Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Bel Bandeira em mais um encontro do 6x6 Produção Musical. E chegamos na nossa quinta aula. Vamos dar uma passada aqui no que a gente já viu. Para quem não assistiu os outros vídeos, a gente tem aí a primeira aula, que é o Mindset do Artista. Onde estamos, para onde vamos. 80% do teu trabalho está aí na tua consciência a respeito do seu trabalho como artista, da tua proposta, do teu conceito, de como está o teu trabalho agora, o que você está produzindo, o que você quer vender, o que você quer compartilhar com as pessoas, de que forma você quer mostrar esse trabalho, todo o conceito da tua arte. Então, vai lá no Mindset do Artista para assistir essa primeira aula, que é muito importante. A segunda, pré-produção musical, onde eu fiz bem detalhadinho ali numa tabela típica para editais de cultura, todas as etapas essenciais para produzir um símbolo, que você pode estar multiplicando para a produção de um EP, de um álbum. A terceira e a quarta aula foi uma apresentação em cima do meu processo de composição e criação do álbum Multidões, esse meu álbum que está aí em todas as plataformas digitais, tem essa capa aí no fundo. A aula três, a criação do conceito, a concepção do conceito dessa obra. E a aula quatro, eu passei por todas as canções, uma por uma, falando sobre a instrumentação, os músicos que fizeram parte, o trabalho de direção musical, criação de arranjos, e a composição também, né, de onde veio cada música. Então, dá uma olhada lá nesses dois aí, principalmente, assim, essa que tem a aula três e a aula quatro, né, essa parte de criação, de conceito, né, para fazer um álbum e todo o processo de gravação. Tá bem legal. E agora, vamos falar sobre registro da obra, registro fonográfico e um pouquinho de distribuição e venda, que depois a gente vai ver mais detalhado na aula seis, tá? Então, vamos lá. Vou dar uma passada aqui no que a gente já viu. Esse meu PowerPoint também é lentinho, mas vamos lá. Isso aí é o que a gente viu no Mindset do Artista, na primeira aula. A aula de pré-produção tá no outro arquivo, a companhia da Excel. Esse é o álbum Multidões, né, essa aula quatro, ali, falando sobre os conceitos de concepção dessa obra, ali onde eu passei por cada música, apresentando todos os compositores e instrumentistas, que fizeram parte desse trabalho. E agora, vamos aqui, né, registro da obra, registro fonográfico. Tem essa diferença, né, do que é registrar a obra e o que é fazer o registro fonográfico, né? Quando a gente tá falando registro da obra, a gente tá falando da letra, da canção ou de uma partitura. Então, o caminho oficial pra se fazer isso é ali pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que é onde a gente faz o registro de direitos autorais. Então, vamos dar uma passadinha ali no site da Biblioteca Nacional, pra dar uma olhada. Vou habilitar aqui a janela. E estamos aí no site da Biblioteca Nacional, que é onde a gente faz o registro de obra, de letra, de partitura e de livros, né? Então, normalmente, assim, todas as plataformas têm uma explicação muito detalhada, assim, né, de como se fazer. Tudo que eu fiz foi ir lendo nas plataformas, pesquisando, tentando, entrando em contato com eles, né, na hora que eu tenho alguma dúvida, eu telefono, envio o e-mail, pergunto. E aqui na página, ó, ele já mostra todo o procedimento pra você fazer o registro da sua obra, né? A documentação necessária, o pagamento da taxa, né, tem a tabela ali, com os valores. E depois do pagamento da taxa, tem um formulário aqui também pra ser preenchido. Eu nunca fiz esse procedimento, tá? Eu fiz registro fonográfico e com a letra já vai ali inclusa no formulário de registro, do fonográfico, pra mim já tá entendido que essa obra tá protegida, né? Dentro da associação de músicos, né, junto ao ECAD, como dentro da distribuidora, que no caso é a Tratório, que eu uso, que é o que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, né? A gente tava vendo aqui, ó, é 180 dias superior, o requerimento tá superior a 180 dias pra ter uma resposta desse registro dessa obra, né? Então, tem que trabalhar com antecedência, sabe? Não dá pra deixar pra fazer as coisas em cima da hora. E esse é um registro que ele vai via correio, tá? Via correio e depois a correspondência... Pode ser a correspondência, sim, né, na conversa com eles, continua via e-mail. Mas aqui tem que colocar no correio mesmo, tá? Todos os documentos que eles pedem e a taxa paga, né? Como você dá a entrada nesse, ó, requerimento do registro. Vamos dar uma olhadinha no formulário. Eu nunca fiz esse procedimento. Mas eles têm aqui, ó, toda a documentação. Inclusive as tabelas, né, com valores dos direitos autorais. Ó, formulário de requerimento de serviços, formulário de requerimento de registro, ou averbação, instruções pra registro de coletâneas. Então, pra quem quiser se aventurar aqui no registro da obra, entra aqui no site da Biblioteca Nacional. Vai lendo, vai entrando em contato com eles, na qualquer dúvida vai perguntando. É aqui que a gente faz o registro da obra aqui no Brasil, tá? Eu nunca fiz esse procedimento e tem uma coisa assim, né, que as pessoas se preocupam muito sobre direito autoral de alguém tá pegando a sua música e tá utilizando. Se isso acontecer via plataformas de streams, e a tua música tá registrada numa associação de músicos e numa distribuidora, você já tá resguardado, tá? Com relação à obra, eu nunca fiz. Eu tô tentando voltar aqui pra minha página do... do PowerPoint. Deixa eu ver se eu consigo voltar nela aqui. Não sei se ela tá aparecendo pra vocês agora, mas o próximo passo... Eu vou falar, entendo, o registro fonográfico. Porque o registro fonográfico é o registro do teu áudio final, né? Depois que você passou por todo aquele processo das aulas anteriores, você já tem o teu arquivo finalizado, masterizado, né? Que é a última etapa depois da mixagem. Então, você já tem um arquivo de áudio pronto pra fazer o teu registro fonográfico. E aqui é onde eu trabalhei realmente, assim, né? Onde eu tive essa experiência de tá fazendo o registro. Com multidões, o próprio estúdio que eu fiz a gravação, né? O estúdio do Café Maestro, eles já fizeram isso automaticamente. Já fez parte do serviço, né? De tá fazendo o cadastro na Associação de Músicos e também o registro na distribuidora e a distribuição em todas as plataformas de streams. Isso já foi automático na contratação dos serviços do estúdio. Mas esse ano eu fiz um single pra um instituto de pesquisas da Cananeia, um instituto ambiental. Eles me solicitaram uma canção que falasse sobre a região lá do Lagamar e dos personagens de uma história em quadrinhos que eles já trabalham há muitos anos. Então eles precisavam de uma canção que retratasse, né? Esse lugar e esses personagens pra estar trabalhando com crianças de 2 a 6 anos, assim, nessa faixa. Então, pela primeira vez eu fiz esse processo completo. Descobri que eu não tinha cadastro na Associação de Músicos. Então eu tive que começar do zero, né? Mas aqui, então, por isso que daí a gente vem aqui primeiro na nossa parte da Associação dos Músicos que tá lá na aula de pré-produção musical. Que é o que eu expliquei que a gente tem que tá fazendo antes porque demora meio de 30 a 60 dias pra sair o teu cadastro, né? Então isso tem que fazer antes, não tem jeito, tá? Porque é o grupo que você vai escolher como Associação de Músicos aqui no Brasil junto com o ECAD que vai administrar os direitos autorais da tua obra e, consequentemente, o teu recebimento financeiro a partir da execução desse fonograma nas plataformas de streams e em shows também. Mas sobre shows eu nunca me adentrei, assim, né? Eu sei que tem um caminho que é toda vez que você vai executar a sua canção em shows de você tá informando, de você ter essa agenda em dia, assim, com o ECAD mas eu não sei como é que funciona isso e eu vou falar aqui sobre o que eu sei a respeito da distribuição nas plataformas de streams e o registro na Associação de Músicos. Então, aqui, nessa página do ECAD ele fala das associações, né, parceiras, né, que trabalham junto com o ECAD na regulamentação do teu fonograma, né? Então tem Abramos, Amar, Assim, Esse Pacense, Cã, Sou Simpro e UBC. Lá na aula de pré-produção musical eu falei que eram de cinco, cinco ou nove mas são sete, né, tô vendo aqui então fiquei aí no... no meio, né, são sete e você pode escolher uma e... eu sou associada da Abramos então vamos lá no site da Abramos dar uma olhadinha é Abramos que eu sou, né? É isso mesmo tá, então aqui no site da Abramos se vem e se associa, né, minha gente? e aqui tá tudo explicadinho, os mínimos detalhes eles atendem em telefone, tá? você pode ligar tem uns três números aqui São Paulo, Rio de Janeiro e acho que no Rio Grande do Sul também não tenho certeza eu escolhi ligar pra... de São Paulo porque eu já tenho... eu sou carioca e tenho uma experiência, assim, né, com instituições lá e achei que em São Paulo eu ia ser mais rápido, assim, o atendimento não sei se é verdade, mas eu escolhi ligar pra São Paulo e deu certo eu fui super bem atendida me orientaram super bem e é assim, sabe? entra no site da plataforma vai lendo, vai clicando vai descobrindo se tiver dúvida, liga manda um e-mail perguntando aqui eles já orientam o que você tem que preencher, né? é uma proposta de filiação é gratuito, tá? você não precisa pagar nada pra se filiar a uma associação de músicos então você... e aqui, ó atenção o processo de conclusão né, de filiação é de 30 a 45 dias viu? os documentos, né, pra pessoa física pra pessoa jurídica são poucos documentos tem a proposta aqui, né pra você preencher é legal porque é tudo online então você... ao contrário ali do site da... do registro da obra, né com a Biblioteca Nacional que você tem que estar enviando por correio aqui acontece... você pode fazer tudo online então é bem tranquilo a documentação é toda enviada por e-mail e você faz o teu cadastro aqui e cria a tua página né, no portal onde você vai estar depois inserindo os dados do teu fonograma então vamos dar uma olhadinha aqui na... na página do portal da Abramos aqui, ó onde você pode consultar as suas obras né, consultar teus cadastros de obras e fonogramas então tem um registro de obra aqui também, né como eu falei pra vocês eu nunca fiz pela Biblioteca Nacional eu fiz tudo por aqui e tô entendendo assim de que tá tudo bem que tá tudo funcionando é... eu quero entrar na minha página pra vocês darem uma olhadinha de como é ali vamos lá no portal vamos entrar aqui vamos ver como é que tá lá a minha página, né tá o que que eu vou mostrar pra vocês aqui vamos dar uma olhada aqui em cadastro o prazo mede para conclusão de 90 dias obras já cadastradas blá 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 então eu tenho aqui, ó essa canção que eu não sei porque que está em análise ainda não sei se... me surpreende aqui ver essa situação em análise não sei se... aqui, ó os dados né quando você faz o cadastro da obra essa é a canção que eu fiz lá pro IPEC então tem a letra né que é a determinação de gênero musical canção vamos ver aqui o próximo e eu vou aproveitar pra ver o que que tá faltando no meu cadastro aqui são os dados vamos ver ali dos compositores ah, eu acho que tá acho que eu já vi o que que tá faltando ali aceito o termo será que era isso que tava faltando vamos ver, né pô, criar um novo cadastro né então se eu quiser cadastrar mais uma obra vai ser aqui vamos ver aqui essa opção em análise o que que é não sei o que falta aceita não tem nenhum rejeitado também não foi rejeitada eu acho que tava faltando mesmo ali pra mim clicar no termo e eu vou depois entrar pra aqui pra ver se deu tudo certo mas eu vou acabar ligando pra lá e perguntando sabe pra garantir se era isso mesmo que tava faltando então tô vendo que a situação aqui que pra mim era pra tá fechada essa obra não não foi concluída talvez ainda esteja no tempo não foi feita em maio, junho não, já deu bastante tempo né vamos ver aqui no fonograma então que é o registro da obra né ó, fonograma também ele tá em análise tá título do fonograma eu incluí tudo direitinho vamos ver ali tem tem todos os músicos né que participaram do registro do fonograma então quando eu eu fiz o cadastro aqui eu incluí cada músico a instrumentação e a participação né em percentual desses músicos nos direitos autorais da obra então tem a participação do compositor e tem a participação é correlacionada um nome assim que é um percentual pros músicos que fizeram parte tá eu quero ver aqui se ele mostra esses detalhes nessa página tá meio lento acho que não vai sair daqui vamos ver aqui em participantes listagem dos titulares não estão aqui não entraram enviar enviar obras pendente é ótimo né tem alguma coisa que falta aqui que eu não sei o que que é mas é assim tá bom nesse nessas aulas aqui do 6x6 produção musical eu tô apresentando nua e cruamente toda a minha experiência em produção independente então muita tranquilidade nessa hora né muita tranquilidade nessa hora porque é o que a gente tem é o que a gente sabe é a nossa experiência e aqui eu já vi ó tem alguma coisa pra resolver mas é aqui no portal da 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 associação de músicos que tu vai da associação de músicos que você vai fazer o cadastro da obra e do fonograma e eu tô agora ansiosa pra voltar aqui e descobri o que que tem de errado no meu cadastro vamos lá na que pra mim já passou o tempo de análise era pra tudo tá tudo bem deixa eu ver o que que tem aqui em financeiros tá tem nada né porque não tá fechado ali dados repertório ok repertório fonogramas é deveria aparecer aqui tá se tivesse tudo certinho iria aparecer aqui e aqui você pode procurar né por obras inclusive de outros artistas também né deixa eu ver Belbandeira aqui o que acontece tá então aqui ó quando eu pesquisei Belbandeira deve aparecer aqui do do multidões ou não não tá são meus dados são os meus dados desse registro que eu fiz aqui ó em junho e eu me cadastrei como autor como intérprete como músico e como produtor fonográfico visto que eu fiz toda a produção desta canção do começo ao fim obras vamos ver tá aí aqui não entrou a obra e o fonograma que são os dois que estão ali em análise que é o que eu tenho que resolver beleza beleza funciona funciona tá tudo bem tá tudo bem a gente vai continuando com o processo e eu vou entrar agora aqui na página da distribuidora que é aquela que distribui o teu fonograma nas plataformas de streams e no caso eu uso a Trattori por que que eu uso a Trattori porque foi a orientação que eu recebi de extrema confiança do meu prof de produção musical então aqui ó a gente já tava aqui no site da Abramos né e agora vamos lá no da Trattori pra gente dar uma olhadinha como é que eu fiz essa parte da distribuição vou abrir aqui a janela deve tá aparecendo aí pra vocês o site da Trattori se está tudo dando certo aqui então é isso aí minha gente ó lá tudo explicadinho bem bonitinho né tem que ter paciência vir aqui com carinho porque esse site é muito bom tem várias várias aulas inclusive né explicando em vídeo como você realiza todo o teu processo de cadastro e inclusão do teu fonograma e acompanhamento eu fui fazendo de uma forma muito intuitiva assim mexendo e lendo e é assim que a gente aprende olha os preços aqui ó o preço pro álbum pro EP e pro single é o mesmo a taxa de 50 reais ah não aqui é o física mais digital não distribuímos EP ou singles em formato físico ah tá porque eles fazem distribuição física também ok então se for fazer a venda do CD por eles né pela plataforma a taxa é de 240 reais física mais digital e só digital 50 reais quando eu fiz desse single né pro IPEC projeto Boto Cinza que é a o grande encontro né o título da letra da canção eu recebi um bônus de inscrição então não paguei a taxa pra fazer a inclusão desse fonograma aqui na distribuidora então tá aí a taxa olha só pra algo em single é o mesmo preço né porque pra eles o trabalho é o mesmo né que ele fala quanto a gente recebe pela distribuição né o percentual que fica pra Tratório no caso né aqui no digital por exemplo né então é pelo número de plays e downloads do teu fonograma nas plataformas de streamings 75% disso vem pra você e 25% fica pra Tratório pelos seus serviços prestados então é assim que a banda toca ó passo a passo né pro cadastro na Tratório então você entra lá pra fazer o teu cadastro como é que é tudo organizadinho né criação do perfil pagamento da taxa assinatura dos contratos são online né na plataforma mesmo né você lê e clica ali dá aquele teu ok pra assinatura do contrato de extrema confiança de extrema confiança eles atendem telefone tá pra quem não gosta de tratar só por e-mail eles atendem telefone já liguei pra lá umas três vezes pra conversar pra perguntar e eles atendem super bem sabe explicam tudo direitinho e esse cadastro a gente faz ali na página do Fonomatic desculpem aí os cachorros estão animados estamos pelo edital Couture em Casa aqui de Balneário Pissarras então em casa mesmo gravação caseira sem ambientalização então tem latir de cachorro vamos esperar alguém passar aí na rua e vamos aqui deixa eu ver não assinando o contrato não peraí passo a passo cadastro de responsável é aqui que eu quero Fonomatic é aqui que a gente faz o cadastro tá eu vou entrar ali no meu cadastro pra vocês darem uma olhadinha como é que fica ali na plataforma então aqui se você for fazer o seu cadastro é bem tranquilo bem intuitivo vamos dar uma passadinha ali rapidinho então só recapitulando né porque que você está fazendo o seu cadastro Natratore que é uma das distribuidoras né que existem aí no mercado onde você coloca o teu fonograma pra poder ele ser distribuído nas plataformas de streamers ok é a distribuidora que faz isso é a distribuidora que pega o teu fonograma e coloca lá no Spotify no Deezer no Snap em todas as plataformas de streams que tem por aí tá é a distribuidora que faz isso então você coloca num lugar e ela faz a distribuição pra todos os outros lugares por isso que ela é uma distribuidora então aqui você vai fazer o teu cadastro né como artista como banda nome e-mail e tal e depois que você salva eu acho que já fecha aqui pra você ter o teu login e começar a fazer o cadastro do teu fonograma vamos voltar ali vou entrar aqui no meu login no Fonomatic eu vou mostrar pra vocês como é que tá lá ó como eu expliquei né aqui tá a capinha do Multidões né de sem nome pendente aí vocês vão falar ah mas o negócio dela que ela foi mostrar ali não deu certo não nada disso tá tudo certo aqui tá quando eu fiz o Multidões o estúdio Café Maestro fez a distribuição nas plataformas de estruíms acho que eles até utilizam a Tratório também mas tá no nome do café foi feito pela conta do Café Maestro né quando eu descobri isso aqui agora né você vê que eu fui assinei meu contrato ali em maio com a Tratório porque foi quando eu fui contratada pra fazer esse single né que é o grande encontro que tá aqui e tive que descobrir não não quero ir ali agora peraí e tive que descobrir isso aqui tudo sozinha então eu pensei tá eu vou trazer o Multidões pra minha conta né vou tirar da conta lá do Café Maestro e vou trazer pra minha conta aí eu fiquei numa dúvida comecei a pesquisar conversei lá com o Marcelo Cássio e ele me explicou pra tomar um cuidado com isso porque eu tenho que usar o que já está disponível nas distribuidoras eu não posso cancelar nas distribuidoras não nas plataformas de estruíms eu não posso cancelar o que já tá rolando lá do Multidões senão eu vou perder todos os acessos que eu tive todos os downloads todos os plays que aconteceram no Multidões desde 2019 quando ele entrou nas plataformas não em 2018 ele entrou nas plataformas de streams em 2019 eu comecei o lançamento dos shows em 2020 não fizemos nada e agora estamos voltando em 2021 lançando o Multidões em shows e também lançando o álbum relançando nas plataformas de streams porque tem nessa questão da venda eu tô relançando um álbum ele não teve ainda a caminhada que um álbum precisa a nível de divulgação tanto nas plataformas de streams nas redes sociais como também de shows como se deve como ele merece então eu tô fazendo um relançamento do Multidões e tá vamos lá então por enquanto eu não me atrevi a fazer essa passagem ainda eu quero estudar mais um pouquinho pra fazer isso direitinho não perder os plays que eu tenho os downloads e só trazer pra minha conta o Multidões pra eu estar administrando isso esse ano assim como o Multidões não teve um lançamento mesmo bacana não tem muitos muitos plays nas plataformas digitais tem por exemplo ali no palco MP3 que foi uma plataforma que eu inseri o Multidões em 2020 eu cheguei a 10 mil plays mas eu não sei como é que essa plataforma esse plataforma se conecta com as outras assim eu acho que é independente e lá é uma plataforma gratuita eu não sei eu não sei como é que esses 10 mil plays gera algum algum retorno financeiro né não sei mas eu sei que lá pelo Spotify esse ano tinha 12 reais pra eu arrecadar ali de plays né e não foram muitos se você entrar na minha página de artista do Spotify vocês vão ver que não tem muitos plays inclusive vai lá vai lá você tá assistindo aqui vai lá me ouve pra é ouvir desse lugar onde eu consigo tá recebendo um retorno né dessa audição né acho que é isso é esse o o ciclo né da distribuição e da venda então o grande encontro que eu fiz tudo aqui na plataforma ele tá aqui certinho né vamos dar uma olhadinha aqui nessa página que é o que você meio que tudo o que você tem que fazer na hora que você cadastra um fonograma né então tem aqui a letra né depois que eu cadastrei ficou aqui nessa página desse fonograma da letra os músicos né então tá como intérprete aqui o Sérgio Spezin que é o músico que fez a gravação então ele fez a gravação do fonograma no estúdio caseiro dele excelente ficou ótimo fiquei super satisfeito desse trabalho ele entrou também como violonista ele fez a viola e ele fez a mixagem e a masterização então eu coloquei ele como intérprete que foi o local mais alto que eu achei pra colocar ele aqui né na produção desse trabalho apesar dele não cantar e ter sido o a pessoa que fez a masterização e a mixagem mas como produtora estou eu tá aqui um texto que fala sobre a canção e tal da bababá tá imagem do produto essa essa é a identidade que eu tava falei lá na pré-produção que é a foto que você tira bem bacana que vai ser onde você vai colocar o título da tua música pra poder divulgar no pré-save né nesse pré-lançamento e depois ficar com a identidade da tua canção né ou do teu álbum né e daí você tá falando de álbum assiste a aula três e quatro onde eu falo amplamente de é criação de conceito né pra tá fazendo essa capa aqui eu não tive orçamento pra ter um designer não era o caso de fazer uma fotografia não era o caso de colocar uma foto da banda porque foi uma um símbolo contratado pelo IPEC esse instituto ambiental pra eles trabalharem no projeto Boto Cinza com as crianças lá na comunidade então eu achei conveniente aqui colocar o símbolo do IPEC e os membros da turma do Zinho que são os protagonistas dentro da letra da canção daí falando em composição né que daí eu não vou perder esse gancho vocês acabam de vir de uma aula falando sobre composição eu fiz um trabalho de pesquisa né com todo o material que eles me enviaram dentro da área ambiental em que eles trabalham estudei cada personagem né eles tem um material muito bem organizado com a identidade de cada personagem da turma do Zinho e a com a personalidade mesmo né assim de cada personagem né como ele age ali naquele ambiente porque eles são protagonistas no processo de educação ambiental e a partir disso eu fiz a canção numa preocupação de incluir todos os personagens na canção mas quem é o protagonista principal é o Zinho que é o Boto Cinza né o projeto Boto Cinza né que é esse golfinho que está aqui no centro então eu fiz uma introdução falando como se o Boto estivesse chegando né é assim é assim isso com voz e percussão pensando nossa chegada né pensando ele chegando na comunidade na galera chegando lá fazer o trabalho e colocar o esse áudio né esse fonograma lá que eles vão acessar via plataforma Spotify Youtube né não precisa estar carregando arquivo pra lá e pra cá por isso que eu fiz todo esse trabalho eles me encomendaram uma canção eu poderia ter gravado a canção registrado e enviado só um arquivo de áudio mas não é assim que a banda toca hoje em dia né o que mais legal é eles terem um link lá na plataforma de que em várias plataformas de streams pra que eles tenham liberdade de estar utilizando em qualquer lugar né sem estar dependendo de estar carregando esse arquivo então depois eu fiz ali duas estrofes onde eu vou incluindo os personagens dentro desse ambiente e um refrão bem legal de frases que eu tirei do próprio material de pesquisa que eles me mandaram então assim eu fui lendo material de pesquisa e fui voto que legal isso anotando nossa que legal isso são palavras chaves e fui anotando essas palavras chaves e depois fui criando a canção em cima daquilo né no modelo que é introdução refrão estrofe 1 refrão estrofe 2 e coda que tem que ter um finalzinho diferente né crescer ali pra poder ficar bonito né eu gosto eu gosto e ah ficou muito legal tem eles fizeram depois com patrocínio da Petrobras um clipe eu vou deixar o link do clipe aqui já que eu tô falando bastante desse trabalho e pra vocês ouvirem e um link também da dessa canção lá na minha página do Spotify que é bom que vocês já vão lá e já ouvem multidões lá também e já começa a fazer parte desse ciclo né distribuição e de venda vamos dar uma olhadinha aqui nesses outros itens dados comerciais o que é isso é um código de barras lá que você tem que gerar e tal ó aqui ó quero programar uma data de lançamento isso aqui é o pre-save minha gente então você faz o cadastro na plataforma né entra ali inclui o áudio do teu fonograma o teu fonograma que é o teu áudio lá masterizado é antes lá na no site da Abramos no caso a minha associação você gera o ISRC porque aqui precisa desse número o ISRC ah eu tinha que tentar mostrar isso pra vocês no site da Abramos né como gera o ISRC mas eu não vou conseguir fazer isso agora porque tem muito tempo que eu não mexo nessa plataforma eu já me assustei ali que que o meu que essa canção essa obra ainda tá em análise e tem essa coisa que eu falei pra vocês em lá no Mindset do Artista sobre a administração do tempo que você fica pra cada coisa né daí eu falei que pra fazer trabalhos em plataformas né esse estudo estudo e implementação estudo e implementação tem que tá junto tem que tá junto não dá pra estudar e implementar uma semana depois porque o que você estudou você vai perder você vai esquecer tudo como eu agora nem lembro como se faz gera um ISRC aqui no site da Abramos pra eu fazer isso agora de novo eu vou ter que ir lá devagarinho procurar ler entrar num lugar entrar no outro até encontrar porque eu não lembro mais porque eu mexi nisso em maio entende? então tem que fazer estudo e implementação junto quando for parar pra fazer tanto na Abramos quanto na Tratório ou não precisa ser Abramos Tratório na tua associação de músicos na tua distribuidora você pega e já faz tudo uma vez porque senão quando você voltar você não lembra nem mais a senha que você colocou pra entrar naquela plataforma ai guarda a senha guarda cria um doc e vai botando tuas senhas de cada página por favor porque esse negócio de esquecer senha também é um problema e daí a gente tem e as vezes não dá pra botar a mesma senha em todo lugar eu tava muito tempo usando a mesma senha pra tudo isso resolvia minha vida só que agora eles estão pedindo atualizações estão fazendo aquelas exigências tem que ter uma letra maiúscula pelo menos uma letra maiúscula tem que ter pelo menos um número tem que ter pelo menos um carácter de símbolos e algumas são seis outras são oito então não dá não dá pra guardar na cabeça e nem dá pra confiar nisso que eu fiz agora que aqui no meu note já tá tudo salvo e eu já entro mas as vezes acontece um negócio tu precisa fazer uma atualização e tu pede ali as tuas senhas que estão cadastradas no teu computador como que tu vai fazer então cria um doc e já salva plataforma login e senha plataforma login e senha plataforma login e senha de todos e deixa isso guardado isso salva a vida no tempo que a gente fica pra fazer uma senha nova pra tentar lembrar digitando um monte de vezes senhas que não são viáveis que acaba te bloqueando o acesso e complica mais ainda a tua vida entendeu então te organiza te organiza organização é é liberdade é tempo é tempo que a gente ganha tá te organiza que é muito detalhe né minha gente é muito detalhe tá o que que eu vou falar aqui pré-save então como é que foi ISRC ISRC lá na associação de músicos é lá que tu vai gerar o ISRC que é o código da tua canção onde ela vai ser encontrada pra poder fazer todo o mapeamento de número de plays registro financeiro direitos autorais é a identificação da tua música tá é esse número ISRC que tem um pra cada canção e tá você tem então a tua imagem tá gerou ISRC na associação vamos se organizar gerou ISRC na associação de músicos cadastrou a tua obra cadastrou teu fonograma aí tu vem aqui na plataforma e ó eu fiz o cadastro na plataforma coloquei o o o o o arquivo de áudio é letra imagem tudo e não tinha ISRC aí voltei deixei aqui parado tudo bem fica aí tá tudo salvo aí fui fazer o processo na associação de músicos aí descobri que não tinha não tinha não era associada e tive que esperar não demorou dois meses assim demorou uns 30 dias pra poder liberar o meu cadastro na associação de músicos pra poder gerar o ISRC aí só depois que eu gerei o ISRC que eu pude vir aqui completar esse cadastro na distribuidora então depois se é tá tu pode até agendar o teu pre-save não acho que tu só pode agendar o teu pre-save depois que você coloca o ISRC que você completa todo o cadastro é por isso que tá aqui 30 do 6 e daí finalizou ali em maio é em junho eu já tava com tudo isso pronto e coloquei uns 20 dias pra frente pra trabalhar o pre-save aí coloquei 30 do 6 que é a data do meu aniversário e escolhi essa data por causa disso então quando você faz essa tua essa tua programação aqui e salva ele te dá um link que é o link do teu pre-save que é o que você vai jogar nas tuas redes sociais pra começar a convidar as pessoas pra entrar em teu pre-save e ficarem ali é ai não é cadastrado outra palavra é pras pessoas entrarem em teu pre-save e e agendar pra receber a tua canção que na prática é isso que acontece é receber a tua canção no dia do lançamento né é assim assim funciona então assim eu marquei lá pro dia 30 do 6 pega o link que já vem junto com a imagem tudo bem bonitinho e coloca nas redes sociais e as pessoas vão lá vão entrar e vão já escolher aonde elas vão ouvir né se é no spotify se é no deezer né nesse momento elas escolhem qual plataforma que elas vão ouvir e essa música já vai ficar lá na listinha dos playlists das músicas que as pessoas ouvem sempre dentro daquela plataforma que ela escolheu no dia do lançamento no caso aqui o 30 do 6 né que eu escolhi ó aqui ó smart link ó esse link que ele vai criar pra você e você pode colocar o nome que você quiser aqui né colocar o nome do tom da música aqui você que escolhe esse nome que você vai colocar no teu pressave né nesse link muito legal né muito legal tá então agora fechou né vamos voltar aqui um pouquinho então fazer um passo a passo que eu acabo falando de outras coisas no meio então site da Abramos não da Abramos não vou falar o nome do do santo site da Associação de Músicos teu cadastro na Associação de Músicos depois que esse cadastro é completado né tua inscrição lá como associado né tua associação você se associa na Associação de Músicos depois que isso termina de 30 a 45 dias como a gente viu aqui no caso da Abramos você vai fazer o cadastro da tua obra e do teu fonograma isso tudo é gratuito na Associação de Músicos você não paga nada quando você faz o cadastro teu fonograma lá no teu login de associado ele vai gerar o teu ISRC que é o código do teu fonograma aí depois você já fez aqui aí depois você vem aqui na distribuidora faz teu cadastro você já tem a tua imagem que você já trabalhou no teu conceito coloca ali a tua imagem coloca a tua letra da canção se for uma canção se não for um instrumental coloca o nome dos músicos os autores tudo bonitinho intérprete bota lá tudo bonitinho coloca o SNC agenda o teu lançamento escolhe um nome pro teu smart link pega esse link e começa a trabalhar pra contar pra todo mundo que aquela canção vai ser lançada naquele dia pra essas pessoas já deixarem reservada na sua playlist aquela canção que no dia do lançamento a música já vai entrar ali entendeu então pre-save é isso é isso e é assim que se trabalha o pre-save e quando a gente for falar ali no próximo aula de venda vamos falar mais um pouquinho sobre isso o que que eu quero mostrar mais aqui faixa só tem uma faixa né que aqui é um símbolo estamos falando um álbum catálogo tá o que que é isso aqui ah produtos semelhantes né isso aqui é um negócio legal isso aqui tem a ver com lá com o mindset também tem um link assim do mindset com a tua venda que é a tua o teu entendimento sobre as tuas referências no teu processo de composição pra poder utilizar isso pra criação de públicos na hora da tua venda entendeu isso você assistiu lá o mindset eu falo sobre isso na pré-produção musical também falo agora na venda a gente vai falar sobre criação de público e nesse item aqui ele fala inserção de produtos semelhantes faz com que seu álbum single EP seja recomendado nos produtos de outros artistas dentro do nosso site entendeu então aqui eu escolhi o barbatux um álbum do barbatux e um álbum é do dorso no rinoceronte que são duas referências em música para crianças de extrema qualidade e que são referências minhas também e pra mim fica muito claro nesse momento que as pessoas que gostam da música do dorso do rinoceronte do Emílio Pagotto do Silvio Massani e o dorso do rinoceronte na verdade é um álbum né ou é o nome do grupo agora eu não sei mas e também quem ouve barbatux quem ouve o dorso do rinoceronte quem ouve barbatux vai gostar da canção que eu fiz entendeu então lá quando a gente vai definir o nosso público pra fazer um impulsionamento de um da venda de um show de um álbum a gente escolhe pessoas que gostam de compositores de bandas de músicos que são referências suas e consequentemente tem influência no seu trabalho e tem semelhança né por gosto por identificação então muito provavelmente essas pessoas que gostam dessas bandas desses músicos desses compositores que são sua referência que tem identificação do seu trabalho também vão ser as pessoas que vão gostar do seu trabalho então isso é muito importante instalar no mindset do artista então se você não fez ainda sua lista vai lá na aula do mindset do artista e organiza isso porque na hora de vender você vai precisar vamos lá que legal né adoro porque tá tudo amarradinho né gente negócio tá solto não tá aqui ó casadinho uma coisinha depois da outra é um ligadinho no outro não precisa se apavorar é só fazer ali ó pá 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 dá tudo certo tá bom eu sei que eu tô dando uma geral que essas aulas são rápidas que elas são bem resumidas assim e se vocês precisarem de mais informações tem muita informação na rede mas eu recomendo ir direto a fonte perguntar direto nas plataformas tá eu quero mostrar mais uma coisa aqui dessa página que é o seguinte deixa eu ver vamos voltar lá relatório olha só galera só quer saber dos milhões né dos mil plays não sei o que tem nada disso minha gente tudo se faz de um em um é de grão em grão que é galinha de papo olha só essa música foi lançada ali no dia 30 do 6 né como vocês viram particularmente o que eu fiz nesse lançamento eu divulguei o pressave depois eu fiz um vídeo da de partes do processo de de gravação tudo muito é uma dor minha que eu fiz sozinha e não tinha verba pra isso tinha verba é que eu acertei com o instituto pra composição e gravação de fonograma então e registro da obra né tudo isso incluído distribuição nas plataformas de streams e tal mas eu não tinha verba pra designer né e nem pra pra divulgação paga nem fotografia filmagem né então com celular mesmo eu e a Bruna que é lá da equipe onde foi feita a gravação né nesse estúdio do Sérgio Spezin fez alguns vídeos eu fiz também e eu juntei uns pedacinhos desses vídeos ali no Adobe Photoshop do meu jeitinho que eu fui aprendendo a fazer e divulguei a parte de gravação e o smart link do pre-save então eu não fiz muita divulgação lá a equipe do Botucinza lá do IPEC fez a sua divulgação interna e na comunidade mas esse trabalho tem muita coisa pra andar ainda né agora que saiu o clipe então assim olha só no Deezer o grande encontro foi ouvido 83 vezes isso deu um valor bruto de 50 centavos 38 centavos que aquele 75% vem pra mim o restante fica na tratória no Spotify essa música foi escutada seis vezes quer dizer seis plays né deu cinco centavos olha que legal né como é legal a gente saber né quanto que então tá uma média de um centavo por play né faz as contas aí seis né uma média de um centavo por play pensa em quanto vocês querem ganhar com teu fonograma pra pensar quanto que cê vai fazer de de impulsionamento quanto que cê vai trabalhar na venda na divulgação nas plataformas nas redes sociais pensando assim quanto que eu quero ganhar olha que ela tá sentada aqui vamos ver aqui embaixo vocês vão ver que tem o valor total e o local pra resgate olha eu tenho cinquenta centavos pra resgatar aí cê vem aqui ó requisitar resgate do seu saldo acumulado não não quero não vou apertar posso requisitar os meus cinquenta centavos agora não vai entrar agora na minha conta mas a minha conta bancária já está lá cadastrada porque quando você faz o seu cadastro na distribuidora tem esse campo pra você colocar o número da sua conta bancária aham então se eu aperto aqui agora pra resgatar os meus cinquenta centavos vai demorar uns não sei quantos dias são não não lê mais né porque tem tempo que eu mexo nessa plataforma aqui sei lá no máximo trinta dias o dinheiro vai entrar na minha conta no máximo não é mais que isso então olha que legal tenho cinquenta centavos pra receber do voto cinza que legal ó streams assim não sei o que é streams publicidade não sei a diferença um do outro então aqui ó eu tive uma média aí de cem plays o que deu cinquenta centavos pra mim e sete centavos pra tratoria que bonito né já pensou você aqui com cem plays vai dar quanto não que cem plays são cem eu já tenho com mil tá então vamos fazer cem cinquenta centavos mil cinco reais dez mil cinquenta reais cem mil quinhentos reais ó se tiver cem mil plays vou ganhar quinhentos reais é play pra caramba né pra quinhentos pilando não é muito play não sei se é proporcionalmente assim que funciona né fazer essa brincadeira aqui é a primeira vez que eu vejo um dinheirinho aqui ah legal achei muito legal ter esses cinquenta centavos aqui então é isso será que deu deu pra acrescentar aí um pouco de informação pra vocês hum será espero que sim espero que sim se eu voltar aqui na na minha página vamos ver aqui quanto tempo que a gente tá junto estamos aqui já uma hora e nove minutos eu vou fechar essa janela vamos voltar aqui vamos ver o que temos para frente aqui atrás vem gente tá então a gente veio aqui na tratória ah pois então vamos falar de venda já vamos entrar na aula seis será é muita coisa minha gente vamos não não vamos não vamos começar a aula seis daqui a pouco que é muita coisa e daí você começa do zero ali no próximo vídeo já estamos muito tempo aqui tá bom eu espero que tenha acrescentado aí pra vocês eu achei ótimo tudo que aconteceu aqui essa os imprevistos eu acho que é importante assim que vocês vejam essa realidade né eu não tô aqui pra ditar regra nenhuma nem pra dizer pra vocês como é que deve ser nada eu tô aqui pra falar da minha experiência né e o que que deu certo né o que que deu certo o que que não deu certo o que que não deu certo aí vocês já aproveitam e não fazem né que é assim o que não deu certo é uma informação muito importante muito importante vocês sabiam que existem teses de doutorado onde pesquisadores passam quatro anos ali estudando um tema e descobrem no final que aquela teoria que ele começou a desenvolver desde o princípio não serve pra aquela aplicação e aquilo serve pra todos os outros pesquisadores que vêm depois pra não utilizar aquela metodologia então o que não saber o que não funciona o que não serve é muito importante porque já é um caminho que você não vai seguir ok e eu vou nessa e a gente se encontra na próxima aula na aula seis e se você não assistiu as anteriores vai lá que pode te ajudar em muita coisa tá bom um grande abraço e até mais e aí e aí